Olá! Os implantes de silicone têm ajudado a elevar a autoestima de milhões de mulheres, tanto por questões estéticas quanto por motivos de saúde. Mas no final do ano passado, a confiança no produto foi abalada por uma série de denúncias. Uma audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos aqui do Senado discutiu o impacto do uso irregular de silicone industrial nas próteses da marca francesa Pipe e da holandesa Rofio, o que poderia comprometer a durabilidade do produto. Tem muita paciente que fica em pânico. Ela acha, vou romper a qualquer momento, o que vai acontecer? Quantas vão ter problemas, quantas vão estar rompidas e qual é o exame de rotura com segurança? Muitos médicos estão parando de trabalhar e atendendo praticamente só essas pacientes. Pacientes em pânico, médicos sobrecarregados. Afinal, quais as providências do governo? A Anvisa tem regras específicas para esse tipo de produto? Começa agora o Em Discussão. Há uma norma muito severa no Brasil, compatível com as normas que existem em qualquer outro país do mundo, com agências sanitárias como a agência francesa, alemã, americana, australiana, canadense, para o registro desse tipo de produtos. E, nos dois casos, toda a documentação exigida pelas empresas foi apresentada para a Anvisa, foi analisada pelos técnicos da Anvisa em 2005 e, diante desses documentos, houve a aprovação para a comercialização no Brasil. A primeira notificação de problemas que a Anvisa recebeu em relação ao implante da PIP foi em 29 de março de 2010. No dia 5 de abril de 2010, a Anvisa proibiu o uso e a comercialização desse produto no Brasil. Em abril de 2010, ainda, nós soltamos um primeiro alerta com orientação sobre os usuários, já indicando que eles deveriam retornar ao médico que fez o implante, ao serviço de saúde, para avaliar a situação do seu implante. Em julho, ainda, a Vigilância de São Paulo pediu para recolher o produto. Depois, reinicia o assunto agora no final do ano passado, quando a autoridade francesa divulga novos dados sobre o trabalho que foi feito na França ao longo desse tempo e reafirmando que havia uma declaração do fabricante de que o silicone tinha sido usado. Não era o silicone aprovado e que ela tinha concluído estudos que demonstravam que esse material não era citotóxico, ele não era capaz de gerar nenhuma alteração no tecido, mas ele era um material bastante irritante e esses dados foram divulgados em dezembro e mobilizaram, depois daí, toda a cadeia de trabalho de todo mundo. Depois, em 11 de janeiro, nós tivemos uma decisão já de que o Brasil iria fazer a substituição das próteses que tivessem a identificação de rompimento ou iminência de rompimento, cancelamos os registros das próteses. Então, naquela ocasião, a orientação, tanto da Anvisa como da nossa sociedade, nós somos hoje 5 mil membros, foi de remoção ou troca das próteses rotas e avaliação periódica das demais. Se ela se rompesse, deveria se trocar. Aliás, essa é a orientação que é dada há mais de 20 anos a todas as pacientes. Quando as pacientes vão se operar, é avisado há mais ou menos, há quanto tempo dura? Mais ou menos 10 anos é o que a gente estipula, embora eu tenha visto próteses que duraram 20, 30 anos em pacientes minhas, mas muitas duraram 5, 6 anos. Nós não sabemos exatamente o que leva à rotura. Há um desgaste químico e há um desgaste físico. Possivelmente, pacientes que se movimentam mais, por exemplo, a jogadora de vôlei, esse traumatismo contínuo da prótese, certamente levará a uma rotura maior. Mas não há estudo em nenhum lugar do mundo a esse respeito. É importante que nós temos em mente, por exemplo, que a ruptura, que é um dos problemas que pode ocorrer com essas próteses, pode ocorrer no primeiro ano de implantação, até 1% dessas próteses podem se romper. Depois de 10 anos, é possível que ocorra a ruptura de até 10% das próteses. Em um período de 8 a 10 anos após o primeiro implante, 20 a 40% das pacientes que realizam cirurgia para aumento da mama e 40 a 70% do que realizam cirurgia, tiveram que reoperar. Esse é um dado da literatura. Então, é frequente que, a partir do quinto ano e com o tempo, as pessoas que recebem esse tipo de implante precisem passar por um novo procedimento cirúrgico. Evidentemente, no momento atual, tem muita paciente que fica em pânico. Ela acha, vou romper a qualquer momento, o que vai acontecer? Então, nós achamos também que o pânico é muito mais grave para a saúde delas do que a própria prótese. A prótese terá sempre um problema local que pode ser resolvido cirurgicamente. Mas o pânico, o desespero, não. Toda prótese irá romper um dia. E, quando isso ocorrer, ela deve ser trocada pelo motivo que falamos, que, com o traumatismo, ela pode extravasar. Todos os usuários do Sistema Único de Saúde, incluindo aqui, do Sistema Único de Saúde, a gente fala, incluindo os da saúde suplementar, que possuírem os implantes mamários das marcas PIP ou ROF, deverão ser acolhidos pela rede de assistência, seja pública ou conveniada ao SUS, e também pelas operadoras do plano de saúde para diagnóstico da sua situação e acompanhamento, chegando, nesse ponto, ao procedimento cirúrgico de troca ou não, dependendo do acompanhamento clínico. Independente se o procedimento é estético ou não, na medida em que ele se torna um problema de saúde, ele precisa ser tratado, seja pelo SUS ou pelas estruturas que oferecem serviços no Brasil. Tem que ficar bem claro que, assim, não existem razões que justifiquem a remoção e substituição preventiva dessas próteses, a não ser que a ruptura seja efetivada. Isso já foi dado em alerta sanitário e testes laboratoriais descartaram, até o momento, o risco da toxicidade e câncer do material contido nesse silicone. Além disso, não há evidências que se certificam de maior ruptura dessas próteses, bem como não existe orientação, tanto da Organização Mundial de Saúde ou pelas agências de saúde internacionais, de retirada indiscriminadamente dessas próteses, até porque o próprio procedimento cirúrgico sim seja de um risco enlaçado à questão da retirada dessas próteses. Todo paciente que possui implante mamário, ele deve procurar o cirurgião ou o serviço que realizou. O paciente portador de implante, cujo fabricante a ele é desconhecido ou que não possui o cartão que identifica, deve procurar o profissional que operou para as devidas informações. Mas, na impossibilidade da localização do médico que realizou a cirurgia, o paciente deverá dirigir a qualquer estabelecimento público de saúde ou da rede de saúde suplementar onde o implante foi realizado e solicitar informações do prontuário médico. As medidas adotadas no Brasil, elas já avançaram em relação às medidas adotadas em outros países. Aqui, com a decisão do governo de que o sistema público deve acolher e fazer a substituição desse implante, tanto garantindo a cirurgia como a troca da prótese, e também atribuindo ao sistema privado, por meio dos planos de saúde, que façam isso. Veja no próximo bloco. O Em Discussão volta em instantes.